Nesse vídeo eu vou te revelar o que você precisa de verdade saber pra ganhar muito dinheiro no digital. Eu vou abrir as estratégias que eu mesmo utilizei pra ganhar todas essas plaquinhas aqui atrás e mais algumas outras. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa aquele like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai mostrar pra outras pessoas e também vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, te mostrar outros conteúdos que vão te ajudar a ganhar dinheiro. Sabe aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É exatamente isso que a maioria dos gurus fazem. Eles pedem pra você fazer uma coisa enquanto eles mesmo estão fazendo outra coisa. Ou seja, eles estão ganhando dinheiro de uma outra forma. E a verdade é, na maioria das vezes, quando ele abre uma estratégia pro mercado, quando ele ensina algo em alguma mentoria, em algum conteúdo, close friends, curso e afins, ele mesmo já extraiu muita grana daquela estratégia por um longo período de tempo. E no final, quando sobra ali aquela rapa do tacho que ele vai abrir pros seus alunos. Ou até mesmo, se a estratégia ainda funcionar, quando ele abre pros alunos, automaticamente aquela estratégia já para de funcionar. Por quê? Porque vão ser centenas ou milhares de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. E acredite, a maioria das pessoas não se dá nem o trabalho de alterar alguma coisa, né? De utilizar aquele exemplo da aula ali como uma inspiração. E eles simplesmente pegam o exato exemplo da estratégia que o guru deu e sobem no Facebook Ads pra testar. E aquilo ali vai acontecer o quê? Milhares de pessoas anunciando a mesma coisa, a mesma oferta, o mesmo criativo, pra mesma página de vendas. Nenhuma delas vai conseguir ter lucro. E se for um produto que o guru liberou como afiliação, ele sim pode ter lucro. Mesmo que os afiliados estão se batendo ali pra ganhar alguma coisinha e ainda assim não tendo lucro, né? Tomando prejuízo no Facebook Ads, o cara que é o produtor daquele infoproduto vai ganhar mesmo se as pessoas não estiverem lucrando. E acaba que no final das contas, sabe quando você joga ali um farelinho de pão num aquário lotado de peixe? Fica parecendo exatamente aquela situação. Uma quantidade enorme de peixe, todo mundo se debatendo ali pra pegar um farelinho de pão, um pedacinho daquele alimento. Enquanto a própria pessoa que compartilhou a estratégia, né? O guru, o mentor, enfim. Ele já tá pescando em um outro oceano azul e deixou a galera toda se batendo naquele aquário. Tendo em vista isso, então, o que que você precisa? Se eu fosse falar em uma palavra-chave, essa palavra seria acesso. Você precisa de acesso ao que tá funcionando no mercado, em tempo real. Sem que você precise esperar alguém compartilhar alguma estratégia, algum guru, ou que você veja em alguns stories, algo do tipo, você precisa na prática encontrar por si só aquilo que tá funcionando. E aí, basicamente, você precisa de acesso a quê? Eu consideraria que são três pontos cruciais. Primeiro deles, criativo. Segundo, oferta. E terceiro, tráfego. Primeiro, você precisa entender qual é o tipo, o formato, o modelo de criativo que tá funcionando naquela fonte de tráfego pra aquela oferta específica. Ah, se são criativos mais nativos, que não parecem ali um anúncio, se são criativos em imagem, em vídeo. Qual vai ser o criativo que vai permitir conseguir ter um clique no link barato, que vai linkar com a sua oferta na página de vendas e vai gerar boas conversões. Segundo, oferta e VSL. Não adianta você conseguir levar um tráfego barato pro seu site se aquela oferta, se aquela VSL, se o conteúdo daquela página de vendas não convença o seu público-alvo, o seu público potencial. É preciso que você tenha uma boa oferta, no caso, na maioria das vezes, em tráfego direto, se trata de uma VSL, um vídeo de vendas. E esse vídeo de vendas tem que convencer o seu cliente potencial de que aquela solução é uma boa solução, que vai funcionar pra ele e que vai ajudar ele a alcançar o resultado desejado. E o terceiro ponto é o tráfego. Então você precisa de uma grande quantidade de pessoas, um grande fluxo de tráfego saindo da sua fonte, seja Facebook Ads, YouTube Ads, TikTok ou afins, caindo na sua página, pra que aí sim você consiga escala. Você consiga que elas assistam a sua VSL, fiquem até o momento do pitch, esperem o botão abrir. Assim que o botão abrir, que elas iniciem o checkout, preenchem os seus dados, tiram o cartão do bolso e passam o cartão. Então, resumidamente, aqui eu já te falei o que você precisa, que é o acesso a ofertas validadas. Eu já te falei por que você precisa, porque geralmente não é compartilhado, só é compartilhado no final. E agora a gente vai pro como, né? Como você vai ter acesso, de fato, a essas ofertas. Mas antes disso, eu quero que você deixe um comentário aqui falando se faz sentido o que eu falei aqui até agora. Se você já se sentiu assim, você já recebeu aí alguma estratégia de alguma pessoa, de algum mentor, de algum guru, e quando você executou, não conseguiu ter resultados, porque talvez muita gente fez a mesma estratégia. Dá uma comentada aqui, comenta o que você tá achando e vambora. Voltando aqui pro como. A gente teria, então, duas formas de ter esse acesso. A primeira delas é, se você for amigo do guru, se você for amigo do player que tá rodando alguma oferta e tá escalando, ele pode chegar e te contar o que ele tá fazendo pra você executar também e ficar sabendo antes de todo mundo. E assim, extrair uma grana. A segunda delas é, através de tecnologia. Nessa segunda opção, a gente vai utilizar uma ferramenta pra, sim, ter acesso a tudo que tá acontecendo no mercado e o melhor, de forma imparcial. Por que que eu digo de forma imparcial? Uma ferramenta, um software, no caso de análise de mercado, é uma ferramenta imparcial. O guru, no caso, ele pode puxar o peixe pro lado dele. Ele pode falar que o nicho que ele trabalha é o melhor, que a estratégia que ele faz é a melhor. A ferramenta, não. Ela vai te dar todas as informações ali e você vai ver com seus próprios olhos, na prática, o que que tá funcionando e o que que não tá funcionando. Então, vem comigo pra tela aqui do meu computador. Essa ferramenta te dá acesso a tudo isso que eu falei e muito mais. Primeiro ponto, primeiro tópico que a gente conversou foi sobre criativos. Logo de cara, você já tem acesso a uma infinidade de criativos, uma infinidade de possibilidades de combinações de filtros que você pode fazer por nicho, checkouts. Inclusive, a gente tem aqui pré-sell, quiz type bot, que são outras estratégias de marketing e funis, players de vídeo, tecnologias, consultoras de páginas, botões de compra ali do Facebook Ads, plataformas, idiomas. Você pode encontrar oferta na América Latina, nos Estados Unidos e no Brasil. Tipo de mídia e até mesmo pelo ticket do produto. Então, você consegue ter todas as possibilidades que você precisa pra encontrar tudo isso que eu falei, que são criativos, ofertas, VSLs, de modo geral. Além disso, tem outras possibilidades de filtro, né? Texto, texto específico, ID da página, texto na imagem, domínio, domínio por IP, URL de checkout. Tá ordenado aqui, daqui a pouco eu vou falar, mas tá por mais recentes. Só aqui você já tem acesso a uma infinidade de criativos, que tá aí no primeiro tópico que eu falei com vocês. Você já vai achar muita coisa relevante. A gente tá ordenado por mais recentes. O que eu quero mostrar pra vocês? A quantidade de anúncios que a gente tem, que foram criados no dia de hoje, ó. Quando tá aqui, ó, zero dia, significa que esse anúncio foi publicado na biblioteca de anúncios do Facebook no dia de hoje. Ou seja, são anúncios novos, fresquinhos e provavelmente com bibliotecas de anúncios lotadas. E aqui não para, a gente pode descer aqui que vai aparecer uma quantidade praticamente infinita de anúncios. São basicamente centenas de milhares de anúncios que a gente traz aí todos os dias pra vocês. Anúncios, funis e ofertas. Então, vamos pegar uma aqui de exemplo. Você pode clicar em ver detalhes, abrir o site e abrir na biblioteca. Aqui, você já tem acesso às VSLs. No caso aqui, é uma VSL que tá rodando pra América Latina de emagrecimento. E aí já entra no segundo tópico que eu falei. Oferta barra VSL. E aqui também tem as bibliotecas de anúncios, ó. No caso aqui, pô, tá com 130 anúncios. Provavelmente tá bem escalada. E uma coisa que a gente pode ter em mente também é esse número aqui, ó. Que é um índice de escala. Esse número aqui, 834, é um índice de escala que a gente traz pra você. Que vai te dizer se aquele anúncio tá escalado ou não. É uma série de combinações de critérios, como quantidade de anúncios na biblioteca de anúncios. Quantidade de tráfego que o site tá recebendo. Quantidade de impressões. Quantidade de copies idênticas também. A gente faz todas essas combinações e dá esse índice de escala. Ele fica muito bom. E te dá claramente ali quais são os anúncios, ofertas e funis que estão mais escalados no mercado. Eu peguei como exemplo esse aqui. Então uma página de vendas padrão. VSL. Quando eu leio no botão, ele tem até os comentáriozinhos do Facebook aqui também. Normal. Latam. Provavelmente tá muito escalado. Biblioteca com anúncios ativos no momento. 130 anúncios. Só esse aqui tem 24. Esse aqui tem 25 variações desse aqui. Esse tem 23, 19. Ou seja, bem escalado. Primeiro sobre criativos. Você já vai ver todas as possibilidades. Igual eu falei, quais são as formas, quais são os formatos que estão mais performando. Por exemplo, esse aqui no caso é um criativo nativo. Ele não parece ser um anúncio. E quando não parece ser um anúncio, tende a converter muito bem. Parece ser uma mulher recomendando algo que ajudou ela ali no caso a emagrecer. Uma parada que gera bastante curiosidade. Tá jogando umas cascas de banana, uma Coca-Cola. Isso aí, pô, gera um CTR altíssimo. Com certeza isso aqui tá escalado. E aqui a gente já puxa o checkout. Ó, com prova social. Já vê 27 dólares. Tá rodando pra América Latina. O site a gente já abriu. E aqui também traz outros anúncios relacionados. Certo? Se você quiser, a gente consegue ver todos os anúncios desse domínio também. Ele vai te mostrar não só esses aqui, que tem na biblioteca de anúncios, mas todos os anúncios que eles já rodaram. Isso aqui são altos indícios de que esse domínio, esse hipoproduto, essa oferta tá escalada. Beleza? Então aqui a gente falou basicamente sobre criativos. Isso aqui, cara, nem continuei rodando aqui pra baixo. De verdade, são infinitas possibilidades, tá? Tudo aqui com zero disso foram anúncios publicados hoje. Isso aqui é só o começo. Vamos voltar. Isso aqui tá filtrado por mais recentes. Você também tem a possibilidade de filtrar por mais escalados hoje, mais escalados. Então, por exemplo, mais escalados hoje, ele vai dar um peso maior pra aqueles anúncios, pra aquelas ofertas que tem mais anúncios ativos na biblioteca do Facebook. Inclusive, você também pode selecionar por data, por exemplo, últimos 30 dias e colocar mais escalados. E aí você vai ver os que estiveram mais escalados nos últimos 30 dias. Não necessariamente vão ser os que estão com mais anúncios na biblioteca de anúncios do Facebook hoje, certo? Esses aqui provavelmente vão estar com bastante anúncio ativo. Olha só, 810 resultados. Os caras tão escalando sinistro. Isso aqui é a oferta gringa dos Estados Unidos. Beleza? Eu tô mostrando tudo agora no Freestyle, abrindo aqui a plataforma pra vocês. Isso é de fato só um gostinho do que ela tem pra oferecer. Beleza? Aqui a gente colocou mais em criativo. Já deu uma pincelada sobre parte de VSL. O que você precisa aqui? Dá play. Olha a gente em casa. Assiste as VSLs. Identifica padrões pra você modelar e criar sua própria oferta. Aqui a gente tem outras possibilidades. Vou estar mostrando aqui também. Top produtos. Análise de tráfego. Em top produtos, a gente vai trazer aqui quais são as ofertas mais escaladas em cada plataforma. Só aqui, velho. De verdade. É mais uma infinidade de possibilidades. Olha aqui, só na Hotmart, todas as ofertas estão mais escaladas ali na Hotmart nesse mês. Vou até voltar aqui agora que é muita coisa mesmo. E senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Vou abrir aqui mais informações do primeiro, mais informações do segundo. E a gente tem também análise de tráfego. Análise de tráfego você pode puxar por aqui. Ou você pode vir aqui manualmente e digitar o domínio que você quiser. E a gente vai trazer análise de tráfego aqui também. Então aqui, ó. Voltando aqui, esse é um dos domínios que está aqui nos top produtos da Hotmart, tá? A gente clicou aqui para obter mais informações. E aí cai nessa página. Ele te mostra a escala ao longo do tempo. Você pode ver que ele está escalando nos últimos meses, certo? E ainda nesse mês atual está com mais visitas ainda. Essa a gente traz a estimativa de faturamento. Como é um infoproduto que está rodando para a América Latina. Aqui a gente tem quais os países que estão mais se convertendo. São os países que estão mais levando tráfego para esse domínio, certo? E aqui, anúncios relacionados de Face Ads e também YouTube Ads. Olha esse aqui, ó. 200 mil visualizações. Eles já tiveram anúncios que estão até bloqueados, né? Provavelmente uma oferta mais agressiva. Ele deve ter tomado um bloco no YouTube. Mas olha só, 5 milhões de views esse aqui. Ó, mais 100k. 3.9k. Tem os outros que não foram bloqueados. Vou abrir um deles aqui para ver. Aqui. Produtinho de renda extra para a América Latina. Criativos do Facebook Ads, do YouTube Ads. Trouxemos aqui parte de criativos do Facebook, criativos do YouTube, tá? Eu abri outros também aqui de exemplo. Esse aqui é um outro da Hotmart também. Mas beleza. O que eu quero falar aqui agora é a análise de tráfego. Aqui na análise de tráfego, a gente consegue puxar mais dados que vão além desses que eu havia puxado aqui do Top Produto, né? E mais informações. E a gente consegue uma análise detalhada. Inclusive, a parte de tráfego, que seria o terceiro ponto que eu falei. Ter acesso a criativos, oferta, barra, VSL e tráfego. Aqui a gente mostra que ele está rodando Google Ads e YouTube Ads. O foco dele é esse. Estão rodando Google e YouTube, escaladaço. Mostrei até alguns anúncios ali. E aqui a gente traz, ó, top páginas. Quais são as páginas que mais estão recebendo tráfego nesse domínio, ó. Barra podcast, barra YouTube, tá vendo? E a página principal. Além disso, a gente tem aqui a jornada de tráfego. Vai te dar todas as fontes de tráfego, todos os destinos. Dados demográficos e umas outras séries de informações. Se eu mostrar todas as funcionalidades, é que o vídeo vai ficar muito longo. Não é o intuito desse vídeo. Esse intuito aqui é pra te dar a visão do que você precisa de fato. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado, focando aqui mais sobre essa parte de ofertas, VSLs. Comenta aqui abaixo. Se tiver bastante comentário, a gente vai estar trazendo um conteúdo desse pra vocês. Porque é muito simples, de fato, encontrar ofertas, VSLs aqui dentro do Guru Killer. Ó, do 0 ao 100 na Shopee. É muito tranquilo de ir encontrar outro pra Latam. Ó, mais uma VSL. Carta de vendas, tá? Outra VSL. Então, assim, é bem tranquilo. Posso fazer um vídeo mais detalhado. Com pontos em comum em VSLs validadas. E que fizeram com que todos esses infoprodutos aqui alcançassem um bom nível de escala. Ó, mais um outro aqui. Pra finalizar, VSLzinha. Maneira de espiritualidade e abundância. Vamos dar uma olhada na biblioteca. 530 anúncios ativos. Pesado. Com certeza, muito escalado aqui. E assim, oferta aqui é o que não falta. Inclusive, eu nem falei muito sobre isso ainda. Depois eu posso fazer um outro vídeo mais específico também. E é isso. Claro que eu não vou deixar você na mão. Ficou que até agora, no final do vídeo, eu trouxe aqui um link. Cupom de desconto pra você ter acesso a essa plataforma. Com todas essas funcionalidades que eu te trouxe aqui. E muito mais. Eu falo de verdade. Isso aqui é só a ponta do Iceberg. É só um gostinho do que essa plataforma pode fazer por você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica agora no link abaixo aqui na descrição do vídeo. E vem com a gente mudar o teu game. Tamo junto. Tchau. Tchau.